Fui convidado pelo jornalista Marcelo Rolim a participar de uma live que iria focalizar os 100 dias do governo Geraldo Impiedade. Eu aceitei. A iniciativa foi dele e do professor Paulo Vitor. Vão aqui os meus cumprimentos pela iniciativa. Aqui vai a live. Ó, já estamos subindo já. Alguns segundos já deve estar online. Ó, já estamos ao vivo aqui já. Boa noite, pessoal, quem está chegando aí. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal está chegando. Temos um Ageu filho aqui já com a gente. Boa noite, Ageu. Você conseguiu achar o link, Marcelo? Então, vamos lá, pessoal. Para quem está chegando aí, hoje é a nossa live para conversar aí sobre os 100 dias do Executivo e do Legislativo Municipal. Então, do trabalho dos nossos vereadores, do prefeito. Então, boa noite. Sejam bem-vindos aí quem está chegando com a gente aí. Acho que dá para a gente já iniciar. Já está com um bom público, né? Então, boa noite aí para a professora Eliana. Abraço, Eliana. O Rodrigão está aí também, mandando um abraço para o Dobec, para o Marcelo, para mim. Obrigado, Rodrigo. Uma boa noite. Sejam bem-vindos aí, bem-vindas. O objetivo dessa live que a gente tem hoje, pessoal, é conversar um pouco sobre essa nossa política municipal, como que as coisas estão acontecendo nesse início do novo mandato do Executivo, essa renovação aí, vamos dizer, não completa, mas uma renovação parcial da Câmara Municipal. Então, a gente tem aqui o Dobec também, o Marcelo, que vão se apresentar para a gente aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo, né? Trabalho aqui no município há muitos anos já. Sou lá da turma do bairro das Furnas, mas atualmente aí estou vivendo no bairro dos Cotianos aqui. Então, eu vou passar a palavra para o Marcelo e também depois para o Dobec. Então, boa noite aí, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Você tem que liberar o microfone aí, Marcelo. Isso. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo Vitor. Boa noite, seu Dobec. Primeiro, uma satisfação muito grande estar participando dessa live. E boa noite também, especialmente a todo mundo que está acompanhando a gente no Grupo Melhorias para a Piedade. Quero mandar um abraço especial para o Rogério Augusto, ele que é o criador do grupo. Tentei falar com o Rogério agora há pouco, não consegui, mas o Rogério sempre foi entusiasta desse espaço como um espaço de debate político e o próprio nome do grupo já diz, né? Buscando melhorias para a piedade. Uma apresentação breve aqui, eu sou um dos moderadores, administradores do Grupo Melhorias para a Piedade e eu sou jornalista de formação, também sou formado em Ciências Sociais, mas atualmente atuo na área de comunicação como jornalista. e acompanho quase que praticamente diariamente a política, não apenas no município de Piedade, como também em toda a região aqui da região metropolitana de Sorocaba. Dobeck, poderá ser o Boa Noite? Boa Noite ao Paulo, ao Marcelo e a todos os que estão acompanhando esta live. Meu nome é Dobeck, eu sou jornalista e eu não sou piedadense de nascimento, mas estou aqui há quase 50 anos. Então, eu já posso me considerar como um piedadense. O meu trabalho como jornalista é através do site jornalacordabrasil.com.br. Nele, eu abordo assuntos nacionais, estaduais e especificamente de Sorocaba, Doutor Antim e Piedade. São assuntos de natureza política. Quem quiser procurar assunto de diversão, de cinema e festa, não vai encontrar nada na minha publicação. E é uma área muito difícil porque a política exige participação e nós não estamos acostumados a isso. A gente gosta muito de participar quando a gente tem um cargo público para defender, principalmente se a gente é comissionado. Mas a participação política deve ser um dever de todos. Porque o Brasil está nessa situação que a gente vê hoje, inclusive com uma pandemia alarmante, é resultante de falta de participação política. Porque os gestores são resultado da participação política. E a nossa é muito ruim. Eu achei uma boa ideia esta live porque ela estimula a participação política. E nós somos, eu gosto de dizer sempre, que a gente tem que ter um envolvimento político. Porque se a gente não participa de política, a gente é sempre vítima dela. É isso aí. Obrigado, Dobeck. Obrigado, Marcelo. Acho que deu para a gente ter uma introdução legal aí, né, pessoal? Então, acho que dá para a gente ir entrando de vez na live mesmo. Acho que inicialmente é importante, nesse contexto que a gente vive, deixar os nossos sinceros e profundos sentimentos aí, né? A tantas vítimas que a gente teve no Brasil aí, né? Eu mesmo e a minha família, a gente teve um óbito, né? Minha avó faleceu, já vai fazer quase um ano aí vítima da Covid. Então, a gente sabe o quão difícil foi, né? A gente teve várias pessoas na família que acabaram tendo, sofrendo com um problema. E a gente teve que blindar a nossa outra avó lá de um jeito que não foi fácil, né? Para que ela também não viesse a ter esse risco, né? Então, a gente deixa os nossos sinceros e profundos aí sentimentos, né? Nossas condolências a todas essas perdas que realmente... Às vezes, né, tem famílias que foram inteiras aí devastadas Brasil afora. A gente sabe aqui em piedade também. Então, é um sofrimento muito grande. A gente entende que isso, né, também tem relação com políticas públicas. Também tem relação com muitas das coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Então, pessoal, para a gente começar, acho que eu posso passar para o Marcelo, né? Já vai tentar fazer aí, traçar esse paralelo, esse início aí de pensamento. Com relação à pandemia, né? Com relação à mudança do executivo. Então, essa mudança de perfil, né? Do ex-prefeito para o atual. Então, que tipo de consideração a gente pode fazer? Também vamos fazer uma análise aí do trabalho da Câmara Municipal, né? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos a se pensar? Então, acho que é esse o sentido. A ideia aqui não é polemizar, não é contar o dedo na cara de ninguém, nem falar que ninguém está fazendo tudo errado, nem que ninguém está fazendo tudo certo, né? O sentido é como o Dobeck e o Marcelo levantaram aí, é suscitar o debate. Fazer com que as pessoas se mobilizem, que elas olhem para o tema política e vejam a importância que ele tem, a relevância que tem no cotidiano e na vida delas, né? Acho que é esse o sentido aí, é inspirar outras pessoas a criar, a fomentar esse debate político que está tão devagar, a pandemia também tem ajudado a diminuir, né? Talvez esse volume de força que está nas pessoas, está sendo destinado para outras áreas, né? Para sobreviver nesse período e, às vezes, falta para algumas áreas de atuação política. Então, vou passar para o Marcelo aí, dar continuidade. Legal, Paulo. Acho que é muito precisa a sua introdução, especialmente nesse momento tão difícil que a gente vive, né? Talvez a gente esteja enfrentando aquilo que é o período mais difícil de toda uma geração. A pandemia, ela é comparável a uma grande guerra, né? E é isso que a nossa geração está enfrentando nesse momento. É a maior crise sanitária da história do Brasil e é a maior crise sanitária mundial das últimas décadas. O mundo inteiro está enfrentando as dificuldades, cada um do seu jeito. E, como piedade não é uma ilha, as coisas em piedade também não são diferentes, né? Por aqui, a gente tem as mesmas dificuldades de tantas outras cidades, seja aqui no estado de São Paulo, no Brasil e no resto do mundo. A Europa está fechada nesse momento, né? Poucos países da Europa estão flexibilizando medidas. A Europa já enfrenta, inclusive, uma terceira onda da pandemia neste momento. Mas, como, apesar de a gente estar enfrentando toda essa situação da pandemia, a gente vai fazer uma conversa hoje não apenas focada na pandemia, mas na situação política da cidade, que também envolve a pandemia. E eu gostaria de abrir essa discussão, essa fala, relembrando um pouco a trajetória do prefeito Geraldinho, né? O Geraldinho, ele é uma figura política em piedade que já deixou algumas marcas na história. O Geraldinho foi o vereador mais votado da história de piedade. Isso na eleição de 2012. Geraldinho disputou a primeira eleição para prefeito em 2016, ficando como o segundo mais votado, chegando bem perto da votação do prefeito eleito naquele momento que foi o prefeito Tadeu. E na eleição recente, agora de 2020, o Geraldo não apenas vence a eleição, como ele vence com maioria dos votos, ele teve mais de 50% dos votos válidos, e sai do pleito como o prefeito mais votado da história de piedade. Então, eu acho que isso daí é importante a gente ressaltar nesse momento para fazer qualquer análise. O Geraldo, ele assume a prefeitura com uma legitimidade popular e com um peso político que diferencia, talvez, de boa parte dos outros prefeitos. A gente pode fazer um comparativo, por exemplo, mais recente com o prefeito Tadeu, que cumpriu o seu quarto mandato, mas o prefeito Tadeu, para cumprir esse quarto mandato, em 2016 ele foi eleito com 27% dos votos. Então, há essa diferença em relação ao peso político. Peso político que não se traduz em tranquilidade. O Geraldo, ele assume a prefeitura, mas ele teve um trabalho árduo já na transição para constituir maioria na Câmara Municipal. A eleição pela presidência da Câmara não foi uma eleição simples, foi uma eleição apertada. Tinha como concorrentes o Tirso, que veio da chapa do Geraldo, da eleição, e do outro lado o vereador Maurinho, que é do PT. Os dois disputavam a cadeira da Câmara, o Maurinho consegue, naquela disputa, uma composição com o PSDB e os partidos que estiveram coligados na eleição passada com o Júnior JK, mas mesmo assim, com muito peso do Geraldinho, o Tirso acaba se elegendo presidente da Câmara Municipal. Como se não bastasse tudo, o Geraldo assume a prefeitura no momento de maior preocupação em relação à pandemia. Ele assume a prefeitura municipal justamente no momento em que começa a subida dos casos positivos de coronavírus, também de óbitos, a chamada segunda onda. Então, praticamente, esses 100 dias do Geraldo, a gente pode traduzir numa frase, gestão de crise. O Geraldinho assumiu a prefeitura dia 1º de janeiro e, desde então, o que ele faz a gestão de crise? Não só ele, como todos os prefeitos do Brasil nesse momento. E, aparentemente, essa gestão de crise não vai findar apenas esse primeiro trimestre. Talvez a gestão de crise se prolongue mais do que a gente imagina, porque as projeções da pandemia, neste momento, no Brasil, não são nada animadoras. Paulo, pode voltar. Não, eu cortei, não. Não, eu acho que é importante o seu Dobeck também colocar o ponto de vista dele em relação o que ele entende nesse início de mandato do governo de Geraldinho e também na Câmara Municipal. É importante a gente também lembrar disso. Dobeck, secudec, por favor. Boa noite. Pois não, pois não. Pois não, vamos lá. Bom, eu concordo com o Marcelo. Fiedade elegeu um prefeito com uma quantidade de votos fora do comum. E isso é muito significativo. É claro que Geraldo vinha trabalhando já há muitos e muitos anos para uma conquista dessa. Agora, eu tenho algumas ponderações a fazer em torno do trabalho do Geraldo. Eu acho que mesmo o Geraldo tendo tido uma grande quantidade de votos, eu acho que está fazendo falta com um posicionamento dele em relação à linha de governo que ele vai ter, aos seus objetivos, ao seu plano de trabalho, às suas prioridades. Muita gente pode dizer que tem um plano de governo muito bom. De fato, o plano de governo dele é muito bom. Mas o plano de governo de todos os candidatos costuma ser muito bom. Mas nunca são o norte dos próprios candidatos. Parece que eles se esquecem do plano na gaveta e a gente fica ao sabor de coisas inesperadas. Entendeu? O plano de governo de um gestor público é uma exigência do próprio tribunal eleitoral. Na inscrição do candidato, ele tem que apresentar um plano. Mas, felizmente, isso não chega a ser uma obrigação legal o cumprimento. Porque, se fosse, todos eles teriam que ser cassados. Porque os planos são realmente fora da curva. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente está precisando ter uma palavra do Geraldo sobre as suas metas, sobre a sua linha de trabalho. Outra coisa fundamental que eu acho em termos de prefeitura é uma comunicação melhor. Ele instituiu, logo no começo, essa comunicação através do WhatsApp, que eu achei muito boa. Mas, a prefeitura, no século XXI, e principalmente numa hora de pandemia, precisava ter um esquema de comunicação mais eficiente. Em Sorocaba e Votorantim, por exemplo, que são cidades com que eu trabalho, na hora que você quer questionar a prefeitura, você não precisa ir lá. Você tem um esquema pelo site do executivo em que você pode fazer questionamentos e receber logo em seguida um número de protocolos. Então, acabei descobrindo no site da Prefeitura de Piedade a ouvidoria. Bom, eu achei que é ótimo, caramba. É isso que os outros municípios têm e que a gente mantém aqui. Tentei usar, mas não funciona. Reclamei, pedi que funcionamento, até agora não tive resposta. Eu tenho, por exemplo, junto à prefeitura, eu tenho uma porção de questionamentos que estão pendentes. Mas a prefeitura não dá a menor satisfação. E são questionamentos que eu fiz na época em que eu ia lá com o Milton, protocolava o meu documento e esperava a resposta. Mas a resposta nunca vinha e nunca veio. Agora, isso é inadequado, isso depõe contra o próprio executivo. Isso precisa ser alterado completamente. Eu sei que eu, às vezes, sou inoportuno, sou um fulano que, para muita gente, não deveria nem existir. Mas, sem isso, eu fico um manco. Entendeu? A prefeitura precisa dar satisfação para os moradores da cidade. Eu sou o morador da cidade. Entendeu? Então, eu acho fundamental que seja efetivamente consertado esse erro. A prefeitura tem uma ouvidoria já programada, mas precisa funcionar. Porque eu, por exemplo, desde que há meses que eu não vou mais à prefeitura e pretendo não ir enquanto houver pandemia. Porque eu não posso, para fazer valer um questionamento meu, eu não posso ser obrigado a ir na prefeitura, como eu fazia antes, e entregar para o Milton para ele protocolizar um documento meu. isso tem que ser feito pela internet. E nós estamos numa época para ter essas coisas virtuais. Agora, fora esta necessidade do prefeito se externar, mostrar a cara para a população, o que ele quer, entendeu? Há um outro dado muito importante, que é o papel da Câmara Municipal. A Câmara foi bem alterada, mas eu tenho, não tenho aqui um posicionamento em relação ao que ela fez até agora. Porque o meu programa, no meu site, até o ano passado, era examinar e avaliar as proposituras dos vereadores. Infelizmente, esse esquema eu tive que abandonar. abandonar. Porque a qualidade das proposituras dos vereadores sempre foi muito baixa. E não é só aqui, não. O Doutor Antim, a mesma coisa, e Sorocaba também, é tudo igual. São todos legitimamente eleitos. Não há dúvida quanto a isto. Mas as câmaras poderiam ter uma qualidade melhor. eu pretendo começar a examinar essa semana, eu começo amanhã a fazer isto, para poder oferecer aos meus vereadores um posicionamento não sobre cada vereador, mas sobre a produtividade da Câmara de Piedades. A produtividade, produtividade do que é? O resultado do trabalho dela. isto é, as aprovações ou reprovações em plenário, as indicações, as indicações numa Câmara, em todas as Câmaras, elas não passam de pedidos. E parece que de propósito, esses pedidos não passam nem pelo plenário. Mas o pedido que o vereador faz numa indicação para o prefeito, ele faz em papel timbrado na Câmara. isso é protocolado na Câmara. Então, mesmo não sendo aprovado em plenário ou reprovado, para mim, é um trabalho da Câmara. Isso tem que ser computado no cálculo de produtividade de uma Câmara municipal. Eu já fiz essa análise deste ano em Sorocá, do Votorantim. Em Piedade, eu começo a fazer amanhã esse trabalho de avaliação. Mas nos dois municípios, é uma barbaridade. É uma barbaridade, porque fazer pedido para o prefeito não precisa ser vereador. Qualquer um de nós pode fazer um pedido para o prefeito. Agora, a maior parte do tempo deles é ocupada por isso. É o fim do mundo. Agora, eu tenho que ressaltar também um detalhe. não tem nada que ver com a produtividade da Câmara. Mas, eu, parece que foi no fim do ano passado, eu acho que foi no fim do ano passado, o começo desse ano, não tenho ideia exatamente da época que foi. Eu estive na Câmara para conversar com o Odilon sobre um problema que eu tinha para poder me posicionar. E, quando eu entrei na Câmara, era a Câmara velha. Eu vi que a Câmara estava vazia, só estava o Odilon lá dentro. Não tinha nem móveis mais. E eu não sabia que tudo tinha sido passado para a Câmara não. Entendeu? Eu achei esquisito aquilo, porque para mim foi desconhecimento. Pois bem, a grande preocupação minha tem relação com segurança de tudo. eu fiz um pedido da Câmara para que ela me fornecesse a cópia do AVCB do prédio novo da Câmara. Até hoje eu estou esperando isso. Eu sei que a Câmara não tem AVCB. Agora, não tem o menor cabimento um legislativo que é feito principalmente para fiscalizar o cumprimento da legislação municipal, aceitar uma omissão dessa. Isso não tem cabimento, não tem tamanho a barbaridade. Eu até agora estou esperando isso e já questionei a Prefeitura para que ela ou me forneça esse documento que a Câmara não me forneceu ou intervite o prédio da Câmara Nova por não estar apto a funcionar como repartição pública. São coisas que são pequenininhas, mas tem um volume muito grande. Agora, isso tudo decorre da falta de participação política. A lei está aí. Entendeu? Mas ninguém cumpre e fica todo mundo assim. Agora, depois que há um desastre, aí, como é que fica? Entendeu? mais ou menos o que eu posso falar é isso. Eu faço votos que a cidade tenha uma administração boa. Agora, é preciso a gente conhecer o perfil das coisas que vão ser feitas para a gente se posicionar. Por enquanto, é isso. Beleza, Dobeck. Legal. Então, acho que para a gente dar uma caminhada nesse sentido, que a gente percebeu no início desses posicionamentos, nas falas, é que, de fato, há uma mudança de padrão do ex-prefeito para o atual prefeito. A gente tem uma boa mudança de personalidade, de ações, de forma de comunicação com a população. Há essa mudança de postura, de perspectiva, de forma de se relacionar com o povo. Eu acho que essa questão do Geraldinho é bastante interessante porque ele conseguiu agregar já uma coisa que não era simples aqui em Piedade. Ele conseguiu, em algum sentido, fazer uma salada de frutas política partidária e unir pessoas mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita e aglutinou todo mundo no grupo dele, que não é uma coisa simples de se fazer. E tem vantagens e tem perdas disso. Você tem uma vantagem muito grande que você crie uma diversidade de diálogo. Você consegue dialogar com diversos setores, diversas ideias. Ao mesmo tempo, você tem uma carência de identidade mesmo. Foi o que o Dobeck falou. Às vezes, você precisa ter claramente qual é o meu caminho. O que eu pretendo trilhar? O que eu vou construir além do que está posto no meu plano de governo? Porque você aglutina pessoas de ideias muito diferentes, aí você precisa, de fato, tomar alguns rumos. E, em algum sentido, o rumo que você toma acaba não indo de encontro com uma parte das pessoas que estão te apoiando. Então, essa é uma coisa que é bastante pertinente que a gente vai precisar estar analisando, como que o Gerardinho vai tomar algumas decisões mais à frente. Temos, por exemplo, o caso Castelucci, que é bem famoso. Então, acho que são coisas que a gente vai poder analisar. De fato, o que a gente tem concretamente hoje, das ações já realizadas, que a gente pode comentar, é, por exemplo, o que ele conseguiu fazer do ponto de vista da aproximação das pessoas com a classe política. Então, a gente tinha o quê? O contexto brasileiro tem se mostrado o quê nos últimos anos? Um ódio à classe política. É uma coisa, assim, bastante hostil à política como um todo. Não à toa, basta ver quantas pessoas não estão indo mais votar, seja nas eleições municipais, seja quando você tem eleições da União e do Governo do Estado, quer dizer, está uma abstenção muito grande, né? Realmente, aqui, eu lembro que na eleição, essa que o Marcelo mencionou, que o Geraldinho ficou em segundo e o Tadeu foi eleito, né? Só as pessoas que não foram votar, né? Venceria a eleição. Então, se somar lá brancos, nulos e abstenções, dava mais do que a quantidade de votos que o Tadeu teve. Então, quer dizer, a classe política estava muito desgastada. E o que ele tem conseguido fazer, por exemplo, vamos pegar uma ação que ele fez, que foi a ação de tirar o carro, né? Carro que era usado para o trabalho do executivo, vamos dizer, que o prefeito andaria com aquele carro e destinou aquele carro, então, para o pessoal que, para os motoristas, para os pacientes, os passageiros que vão para fazer o tratamento de câncer. O que você consegue enxergar numa ação dessa? Algumas pessoas enxergam demagogia, populismo, enxergam uma coisa nesse sentido. Outras podem enxergar o quê? A gente olhou ali a ação que ele fez, de fato, conseguiu mostrar para o povo que é um político tirando um privilégio, vamos assim colocar, e colocando, de fato, um trabalho, o carro para trabalhar para o povo, e não um carro para trabalhar como uma coisa que privilegiaria ele enquanto político chefe do executivo. Então, você cria esses canais. Eu acho que o sentido que a gente tem que ter aqui é jogar isso para a população, falar qual é a sua interpretação. Quais ações estão levando você a acreditar que é por esse caminho ou por este caminho? Não é mesmo? A gente teve aí a repercussão enorme do caso do Geraldinho com relação à doação do salário dele para o equipamento da Santa Casa, no momento de pandemia. Então, quer dizer, você pode olhar para isso e falar, ele está trabalhando para se reeleger na próxima, ele está fazendo isso porque ele está um demagogo, ele está jogando com a imagem dele, flertando para fazer uma propaganda da imagem dele. Você pode interpretar por esse caminho. Você pode ir lá e falar, não, ele é um cara solidário, um cara humilde que pensou no seu povo e tirou do seu dinheiro, a gente sabe que ele não é uma pessoa rica, cheia de posses, que tirou do seu próprio bolso e colocou ali o salário dele para ajudar a população, para as pessoas que estavam precisando daquele equipamento que talvez pudesse ter salvado uma vida ou alguém que estava precisando de um leito de enfermaria. Então, acho que esse caminho é interessante, a gente colocar esse leque aqui, não como construtores da verdade, mas como pessoas que estão para edificar a base para que esse debate possa ser construído pela população, que é quem o elegeu, que é quem, de fato, é o maior fiscal dele. Deixa eu agora a gente pode avançar para essa segunda etapa, que é mais uma análise da Câmara, né, Marcelo? O que você acha? Pode ser? Pode ser sim, Paulo. Eu só queria pegar um gancho nisso que você mencionou a respeito do perfil do Geraldo. É inegável, nesses primeiros 100 dias, que ele já adotou um perfil muito diferente, principalmente da última gestão, né? Alguns elementos ficam muito nítidos aí. Muita gente trata isso daí até como uma linha do populismo, né? Mas eu observo que o Geraldo, ele está seguindo uma linha de perfil político que muita gente está seguindo nesse momento, né? O prefeito de Sorocaba segue uma linha semelhante a dele. O próprio João Dória, quando foi prefeito de São Paulo, apresentou elementos que o Geraldo apresenta. Começa pela forma que o Geraldo se apresenta. O Geraldo não é o prefeito de gabinete que a gente está acostumado a ver. O Geraldo não é o prefeito que anda de terno e gravata e roupa social. O Geraldo é o prefeito que está andando com uma camiseta polo que até se assemelha ao uniforme dos trabalhadores da garagem da prefeitura. Eu lembro quando ele adotou esse estilo logo na posse, na transição do cargo no dia 1º de janeiro, isso já causou um certo impacto. Eu lembro que até o ex-prefeito comentou a respeito e comparou ele ao prefeito de Colatina. Inclusive, o prefeito de Colatina teve impiedade recentemente em agenda com o Geraldo. Mas a questão que eu gostaria de colocar aqui é que esse perfil ele aparenta um gestor que está em campanha permanente. ele tem uma intensidade de rede social, tem uma intensidade de centralizar a gestão na figura do prefeito, né? E o que dá para observar em comparação com a gestão passada, por exemplo, é que a gente não vê protagonismo dos secretários municipais até o momento. Todas as ações que acontecem na prefeitura praticamente você vê muito colado com a figura do Geraldo. Inclusive, tem secretário da gestão atual que eu não vi em nenhum momento na imprensa, nenhum post. Outra coisa que chama atenção é que essa está sendo uma gestão em que o vice-prefeito não aparece muito, diferente da gestão passada. Então, está tudo muito centralizado realmente na figura do Geraldo. Agora, o grande desafio dele vai se equacionar porque, inegavelmente, até pela forma como ele se comunica bem com a população, ele tem uma base de apoio muito sólida. Mesmo após 100 dias de governo, é nítido isso. E aí, eu acho que um fato que diferencia também o Geraldo foi a capacidade dele de fazer a conciliação. O Geraldo não é um político oriundo da elite de piedade. o Geraldo ele vem de uma origem mais humilde, mas ele conseguiu construir o espectro político dele, a candidatura vitoriosa dele e a própria gestão de uma maneira de muita conciliação com setores importantes da cidade de piedade. O último fato que demonstra muito bem esse movimento do Geraldo foi justamente quando se agravou a pandemia. Inclusive, teve um episódio que é importante lembrar aqui. Um dia, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Tirso, ele postou nas redes sociais que a Câmara, que a Santa Casa estava sem leitos, estava completamente lotado e, nas palavras do presidente da Câmara Municipal, não tinha onde colocar paciente. Naquele dia, a prefeitura... Tinha nem cadeira para sentar, Marcelo. Nem cadeira para sentar foi o termo usado, Não tinha nem cadeira para sentar, foi esse termo, né? E aquilo lá chamou atenção porque a prefeitura não concordou. A prefeitura, num primeiro momento, falou que não reconhecia esse quadro, essa situação naquele momento. O que que o Geraldinho fez no dia seguinte, no período da manhã? O primeiro movimento dele, ele se reuniu com a diretoria da CIP e articulou o levantamento de recursos para a compra de equipamentos para ampliação de leitos na Santa Casa. Foi esse movimento que ele fez. Isso, para mim, é o maior exemplo da gestão do Geraldo em termos da conciliação. E a partir disso daí, ele doa o salário dele também para aquisição de equipamentos. Isso chama atenção da imprensa, vai para a mídia regional e, de repente, aparece uma reportagem exatamente falando desse fato no Jornal Nacional. Só que, ao mesmo tempo, por outro lado, tem o peso da gestão. E daí, um dia depois, do Geraldo aparecer no Jornal Nacional, ele baixa um decreto abrindo o comércio da cidade, no momento em que a Santa Casa também estava com 100% de leitos ocupados de UTI e de enfermaria. Recebeu muita crítica por conta disso. Então, a impressão que eu tenho é a seguinte, a conciliação também custa caro. Muitas vezes, a relação política cobra. e o gestor, ele tem que tomar medidas difíceis. A pandemia está cobrando. Nem sempre jogar para a torcida é o melhor a se fazer em termos de gestão. Mas, o que eu percebo nesse momento, no movimento do Geraldo, é um movimento que ele, que nem o Dolbeck também colocou muito bem. Ele não tem uma linha muito clara de que lado vai o governo dele. eu acho que a conciliação pesa um pouco em relação a isso. O Geraldo é o prefeito que dialoga bem com os donos de estabelecimentos comerciais da cidade, mas o Geraldo também é o prefeito que dialoga bem com o trabalhador rural, com a população mais humilde da cidade. Uma hora, essa equação vai tender para um lado. ainda não está muito claro, mas eu acho que isso tende a acontecer ao longo da gestão. Aproveitando também, Paulo, desculpa, eu falei do Geraldo e não falei da Câmara. Agora, voltando para o gancho da Câmara, é difícil a gente também fazer uma análise muito aprofundada do trabalho da Câmara Municipal por conta da situação da pandemia. A Câmara está em recesso, o vereador Tirso, inclusive, como presidente da Câmara, a princípio, ele adota uma medida, ele tem uma postura mais firme em relação à contenção, em relação à pandemia. Ele suspendeu os trabalhos presenciais da Câmara Municipal há várias semanas, a Câmara está sem sessões neste momento. e até por conta disso, a produtividade, a produção dos trabalhos do Legislativo também fica um pouco prejudicada. O que a gente pode ressaltar nesse momento da Câmara, eu colocaria, acho que como o principal fato de ação da Câmara Municipal nesse momento, é a criação de uma comissão para acompanhar a questão da pandemia. a comissão do Covid-19 do Legislativo Municipal. Os vereadores têm atuado em relação a isso, têm acompanhado as ações da Prefeitura, via de regra sempre estão presentes nos dias de vacinação lá no Pátio do Divino, e a gente vê também nas redes sociais uma articulação em relação a medidas para garantir mais eficácia em relação ao controle da pandemia na cidade. A impressão que dá é essa, neste primeiro momento. Por outro lado, o que eu observo é uma Câmara Municipal que ainda não tem muito claro um debate ou um embate entre oposição e situação, e o que dá para perceber também é um presidente do Legislativo muito ativo todo dia na rua. O vereador Tirso, ele tem percorrido o município e apresentado publicamente demandas ao Poder Executivo. Isso mostra até uma certa independência da atuação do vereador Tirso, porque muitas vezes as demandas apresentadas pelo vereador Tirso vem no sentido de cobrança à atuação do prefeito. Eu acho que é isso que eu gostaria de ressaltar nesse momento. Beleza, Marcia. Com relação ao Legislativo, acho que o Dobec tem mais algumas coisas para pontuar. Por favor, Dobec. Olha, eu sou claramente muito combativo em relação à utilidade das câmaras municipais. Eu posso ser aqui bem franco sobre a minha postura, que já é conhecida por aqueles que me acompanham. Eu acho que as câmaras municipais nem deveriam existir. As cidades precisam ter como vereadores a própria população. principalmente nas cidades médias e pequenas, a população está perto do poder público. Então, ela precisa, o poder público precisa consultar a população e colocar para ela a decisão de aprovar ou não um regulamento público que normalmente é tarefa dos vereadores. nós somos a parte viva da cidade, nós não precisamos ter representantes. Claro que muita gente não está nem aí, mas é uma forma de fazer com que as pessoas participem de política. Quantas coisas são aprovadas pela Câmara que não são de conhecimento público e quando a gente vê as coisas já aconteceram. Com respeito ao lixo, por exemplo, há um outro detalhe significativo. Eu considero o problema do lixo muito sério na cidade e a solução dele não é uma solução fácil. Mas a cidade tem, há muitos anos, duas leis municipais que regram a separação do lixo. Essa legislação nunca foi cumprida e nunca foi revogada porque a lei ou é cumprida ou é alterada ou é simplesmente revogada. O que não pode ficar é uma lei que está em vigor e não é cumprida. Entendeu? Então, são coisas simples, mas de execução eu concordo muito difíceis. Por exemplo, o problema de separação do lixo. A cidade precisa ter um regramento que obrigue todos os moradores a separarem o seu lixo. Se não for feito isso como obrigação fiscalizável pela prefeitura, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É claro que há contrapartida da prefeitura. A prefeitura precisa, diante de uma obrigação legal desse tipo, apresentar um instante esquema de recepção dessa separação de lixo adequado, porque senão não adianta nada obrigar a população e a prefeitura não executar a parte dela. Inclusive, como bem disse a Cláudia do Mato Limpo outro dia, a redução de custo da prefeitura será muito grande porque ela vai diminuir a quantidade de lixo que vai bater o sanitário. Agora, são mudanças muito pesadas para a cidade porque é uma mudança de comportamento das pessoas, mas se não tiver isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Essa história de não vamos conscientizar a população, isso é meio de Marte. Entendeu? Dolbeck, eu gostaria de pegar um gancho nessa questão do lixo e tem uma situação em piedade que eu acho um absurdo. A gente anda pelas ruas da cidade e a gente percebe que tem latões de óleo improvisados como lixeiras. Isso é um tipo de um equipamento totalmente inadequado porque não tem tampa, corrói com o tempo, é metal, junta vetor, junta mosca, junta uma série de coisas e isso não é da atual gestão. É importante frisar isso. Isso vem da gestão anterior. Mas, talvez, seja uma amostra da falta de gestão de resíduos na cidade de piedade hoje. É um exemplo. Você olha para as ruas de piedade e você se depara com aqueles latões de óleo uma cidade turística com piedade. Isso é muito feio e é totalmente inadequado. Só um apontamento. Você tem razão. Mas é que mexer com o conserto disso é mexer com as pessoas da cidade. Isso é muito pesado. E os gestores públicos não estão acostumados a enfrentar dificuldades desse tipo. Porque isso está longe de ser populista. Mas a mudança de comportamento precisa existir para que o resultado apareça. Se a gente continuar fazendo tudo que a gente fez até hoje, não vai mudar nada. Entendeu? Agora, uma coisa que eu preciso lembrar é o seguinte. Eu já toquei nesse assunto muitas vezes. A administração da cidade precisa ter prioridades. a prioridade o que é? Não é deixar de fazer as coisas normais de uma prefeitura. Não é por causa de uma prioridade que a prefeitura vai ficar suja, que a cidade vai ficar suja, as crianças não vão ter escola, a saúde vai ficar ruim. Porque isso é coisa de rotina que não pode mexer. Agora, fora essas coisas normais, precisa haver um foco. E o foco eu já tenho até a indicação. E é claro que é zona rural. Piedade sem zona rural é zero. Acaba. Então, é preciso priorizar investimentos da zona rural. O que seriam esses investimentos? Primeiro, a tradicional manutenção das estradas rurais em perfeito estado. em segundo lugar, e pode ter outros pontos também, eu acho um absurdo a cidade construir conjuntos habitacionais na zona urbana. A zona urbana não precisa de conjunto habitacional. Quem precisa de conjunto habitacional é a zona rural para fixar os trabalhadores no campo. É fundamental isso. Não adianta nada construir conjuntos habitacionais. Nós temos um que está, não sei se já começou a ser utilizado, e temos vários. E os gestores são loucos para montar outros. Entendeu? isso... Aliás, até nesse aspecto do conjunto habitacional, aproveitando o gancho, eu acho que talvez o mais adequado nem seja construir conjunto habitacional. Mas investir em política pública de habitação que você dê acesso à moradinha popular, não necessariamente adensando centenas de famílias num único espaço. Agora, por exemplo, a gente vai ter a entrega das casas do CDHU, do novo conjunto habitacional, ali no alto de piedade. Esse é um filme que a gente já conhece o roteiro. A gente sabe o que vai acontecer. vai ser... As chaves serão entregues, as famílias serão colocadas lá, e daí vai precisar ter todo o suporte de apoio social para a comunidade que vai se instalar lá. Porque lá você não tem uma merceria do lado, você não tem um posto de saúde do lado, você não tem uma creche do lado, não tem uma escola do lado. Você vai ter que movimentar toda uma capacidade de investimento que já é reduzida do município para atender um adensamento feito da noite para o dia. Eu acho que esse tipo de planejamento de política habitacional em piedade é uma coisa que tem que ser repensada mesmo. Só aproveitando um gancho, viu, Sodobeck? Só aproveitando também, Dodobeck, rapidinho, a gente tem inclusive na escala nacional o próprio PNHR, o Programa Nacional de Habitação Rural, que é um instrumento importante e pode estar diretamente relacionado com essa produção de casas, de moradias em áreas rurais. E há uma outra coisa que já teve exemplos, em mandatos anteriores a gente já teve adesão de piedade em programas de habitação rural, então não seria nada novo também, seria uma coisa de dar continuidade a algo que já tem exemplos inclusive que podem ser observados para ver se deu certo, se as famílias como é que estão assistidas, acho que já tem até um histórico que a gente pode usar para poder estar observando isso e dar continuidade, ampliar isso, acho que... Eu acho que realmente no governo da Vicentia já houve esse incremento, mas quantitativamente sem grande significado. Agora, um conjunto habitacional na cidade, ele não só oferece residência para quem já mora na cidade, mas quem morava na zona rural já vai vir para a cidade, então você incha a oferta de mão de obra na cidade e isso resulta em redução de salário. A gente precisa oferecer moradias na zona rural para fixar aqueles que já trabalham na zona rural, a gente precisa ter interesse em que eles permaneçam na zona rural, não somente empregados, como também empregadores. Eu acho fundamental, eu nunca vi alguém pensar nesse negócio, mas eu acho que é fundamental a cidade sem zona rural é zero. Por enquanto, é isso. Beleza. E, Paulo, só dando um toque aqui porque o tempo está passando, a gente já está com 50 minutos de live. Eu acho que um ponto que é... Aliás, eu anotei aqui dois pontos que eu acho bom frisar. recentemente, no Melhorias, a gente fez uma enquete perguntando como que a população avaliava o trabalho da fiscalização municipal em relação à pandemia. E foi impressionante o resultado das pessoas afirmando que praticamente não há um trabalho efetivo de fiscalização em relação ao cumprimento das regras desse momento de pandemia. Então, eu gostaria de deixar isso aqui consignado também em termos da avaliação dos 100 dias. Um outro ponto que foi muito polêmico foi logo na abertura dos trabalhos no Legislativo esse ano foi o envio pelo prefeito Geraldo de um projeto de lei à Câmara Municipal concedendo subvenção à empresa Vila Elvo de transporte público a empresa que opera o sistema de ônibus na cidade. Eu lembro que isso gerou uma discussão muito grande na internet principalmente e aparentemente o projeto não tramitou ele não avançou ele está ainda constando no site da Câmara e eu não sei se ele foi efetivamente retirado ou ainda está em tramitação mas eu queria assalentar isso da mesma maneira que eu acho que é bem interessante bem pertinente discutir a política habitacional de piedade pensando nos próximos anos até porque esse ano é o ano de votação de discussão e de votação do plano plurianual da Câmara Municipal que vai estabelecer as metas de investimento nos próximos quatro anos no município também tem que discutir a questão do transporte público em piedade que é deficitário e quando eu falo deficitário não apenas na questão de qualidade do serviço não estou ressaltando isso eu estou ressaltando a deficiência do sistema do ponto de vista de equilíbrio econômico financeiro piedade tem que discutir o modelo de transporte público porque apenas com a tarifa o sistema não se paga então é um debate importante esse projeto que foi para a Câmara ele abriu essa brecha se a prefeitura está repassando o recurso é porque a empresa não se sustenta mas espera lá o sistema se sustenta eu acho que é um debate que vai ter que ser aprofundado e talvez ainda esse ano eu acho que em relação a fiscalização a gente tem que ser bem claro eu andava na zona rural um dia e acho que foi no dia que eu fui buscar minha avó para vacinação uma coisa assim e aí passei num estabelecimento com um amigo meu trabalhava eles estavam lá com a parte fechada mas estavam lá dentro coisa do tipo e aí conversei com ele aí ele falou assim a gente está trabalhando aqui o pessoal pede a gente vai na casa entrega coisa do tipo mas a fiscalização como é que está isso eu nunca nem vi então quer dizer a fiscalização foi muito clara ela foi faltou completamente foi insuficiente inadequada não tenho nenhuma dúvida tanto que suscitou tantas críticas que depois a gente viu isso aparecendo aí teve imagens divulgadas de fechamento de bares na zona rural e coisas do tipo então quer dizer é um pouco do que o Dobeck também levantou a própria população às vezes faz uma pressão no sentido de mostrar que ela também é uma fiscal legítima do executivo não está fiscalizando nada não estamos a gente está vendo que não está funcionando nisso também vale destacar o papel da comissão especial do Covid e do legislativo que eles tiveram muito presentes nisso se fizeram presentes de verdade questionaram levantaram essas questões aí a gente viu isso aí de uma forma a questão até vou mencionar aqui eu tinha anotado até para mencionar a questão essa comissão especial do Covid da Câmara ela tem a participação do Vandinho o Vand como presidente o Maurinho como vice o Caio como relator e ainda tem o Alexandre e o Joacildo como membros então quer dizer ela está trabalhando aí a gente tem visto esse trabalho pelas redes sociais esse acompanhamento eu acho que a ação mais significativa da Câmara Municipal desde o início dos trabalhos é sem dúvida essa comissão está diretamente ali no diálogo com a Santa Casa eu acho que por exemplo quando o Marcelo mencionou aquele caso que o Tirso vem a público e fala e depois ele revelou inclusive falas conversa no Facebook ou em redes sociais com o provedor da Santa Casa então quer dizer ele legitimou o que ele havia afirmado a própria comissão depois do Covid teve a noite lá acho que às 22 horas 21 horas e constatou que havia uma sobrecarga especialmente naquele dia mas que não era uma coisa que estava fora de uma articulação então você via ali que não tinha tanta sintonia até aquele momento entre o Executivo Legislativo e Santa Casa era uma coisa que às vezes tivesse mais cada um por si como o pessoal brinca cada um por si eu sinto eu estou sentindo falta nessa conjuntura toda da pandemia de pronunciamento do Conselho Municipal de Saúde a respeito das medidas que estão sendo adotadas no município é importante lembrar e ressaltar que na semana passada o prefeito Geraldo ele baixou um decreto municipal em desacordo com o decreto estadual da fase da fase de restrição até então estava na fase emergencial depois avançou para a fase vermelha e as atividades em piedade foram reabertas em total desacordo com o decreto estadual tanto é que piedade é o único município da região metropolitana de Sorocaba que foi notificado pelo governo do estado por descumprir as medidas de prevenção da covid porém hoje o governo do estado anunciou que a partir de domingo vai flexibilizar várias atividades que o Geraldo já havia flexibilizado de mencionar alguma coisa relacionada com fiscalização isso não é deste governo no governo de Itadeu também acontecia a ausência de fiscalização as aglomerações na cidade principalmente filas de banco para recebimento de auxílio emergencial agora o que eu notei que foi escandaloso foi uma carta conjunta assinada pela prefeitura e pela câmara para combater as aglomerações e pressionar os gerentes de bancos a cuidarem das filas exigindo distanciamento agora vejam bem uma coisa a câmara fazer um acordo com a prefeitura com esse objetivo é o fim do mundo este é um assunto estritamente da alçada do executivo o executivo tinha que ter tido a coragem de assumir a responsabilidade do cumprimento de um regramento público ele foi se apoiar na câmara agora a câmara também foi culpada por essa por esse por esse absurdo pois que a câmara a função dela não tem nada que ver com execução de nada ela é fiscal do trabalho do prefeito então isso foi um aborto beleza do beck a gente teve uma participação aqui acho que é interessante de mencionar do Caio né o vereador Caio Martori ele colocou aqui uma postagem eu vou fazer a leitura dela acho que vale a pena a gente fazer esse comentário aqui e dialogar sobre o que ele que ele mencionou aqui né só vou fazer a leitura aqui só um segundo porque aqui na postagem não aparece a leitura completa então ele coloca aqui para esclarecer foi a câmara dos vereadores através da comissão do covid que convidou para uma reunião emergencial no dia 18 de março várias frentes do nosso município envolvidos no combate à pandemia o prefeito o secretário municipal de saúde representantes da vigilância em saúde da Santa Casa de Piedade da ACIP e demais vereadores a posição da comissão do covid da câmara foi muito clara tínhamos que sair da reunião com uma ação concreta de aumento de leitos senão as pessoas morreriam sem atendimento a partir daí o provedor da Santa Casa e prefeito chegaram a um consenso que os leitos poderiam ser aumentados com a liberação de espaço físico pela Santa Casa e o repasse de recursos por meio da prefeitura os monitores já tinham sido comprados mas para aumento de três leitos apenas com nossa ação o aumento foi de cinco para vinte leitos de enfermaria e cinco para dez de UTI então está aqui deixando essa manifestação do Caio eu acho que realmente essa comissão do covid ela trabalhou de uma maneira bastante interessante como o Caio mencionou eu gostaria de mencionar aqui inclusive deixar como destaque várias emendas que esses vereadores têm conseguido principalmente com relação à saúde também em outras áreas mas o enfoque na saúde nesse momento então acho que isso também é muito significativo um momento difícil para o município onde você precisa expandir leitos onde você precisa de material o oxigênio estava uma questão complexa ainda permanece os materiais de sedação para intubação então quer dizer tem tido aí essa questão mesmo que a gente levantou da cobrança da população que via festas clandestinas e não tinha o que fazer foi para essa comissão também que fez uma pressão que criou um canal exclusivo ali de denúncias e agora a população se mobilizou de novo e viu que as pessoas não estavam fazendo isolamento mesmo com um diagnóstico você está contaminado você precisa fazer tantos dias de isolamento e as pessoas não estavam fazendo esse isolamento então a população foi lá gritou também eu acho que também foi ouvida a gente viu aí que o executivo respondeu a isso criou uma central de monitoramento das pessoas contaminadas para acompanhar esse isolamento que é importante que você também acaba ajudando a segurar o número de casos uma pessoa contaminada é uma chegar em casa e contaminar mais 10 é um outro perfil completamente diferente a gente tem visto realmente que a UTI tem operado com capacidade máxima todo o tempo então a Santa Casa também mudou de postura a gente viu live com o médico então acho que essa mobilização das pessoas do poder legislativo mas também das pessoas que tem a sua raiz a sua verdade a sua luta a sua batalha aqui em piedade ela é extremamente importante e eu acho que não tem a ver com oposição situação tem a ver com sobrevivência tem a ver com as pessoas que você ama com a cidade que você quer construir tem a ver com seus sonhos tem a ver com o futuro eu acho que a gente não tem que ficar preso com questão partidária política eu mesmo já cansei de ouvir bobagens com relação a isso e eu não guardo rancor em água nenhuma eu sigo a vida para frente e é o que a gente precisa você não pode ficar preso para o passado o passado tem que ser uma abertura para entender o presente e modificar o futuro então acho que esse sentido é que é importante e o trabalho de todos é importante todos mesmo então a gestão da Santa Casa tem que dialogar e tem que construir o executivo tem que estar junto o legislativo tem que estar junto a população tem que estar junto nós aqui temos que tentar fazer alguma coisa quando todo mundo tenta construir tenta ir num caminho onde de fato é o diálogo e é o pensamento nas pessoas que é a prioridade independente do partido da filiação da ideologia é o ser humano no momento de crise de pandemia de morte que está em primeiro lugar você passa de fato a dar um exemplo grandioso até para as próximas gerações a gente pode olhar com orgulho e falar foi um período extremamente difícil foi como o Marcelo destacou aqui a maior crise sanitária da história do país e do mundo a gente estava no topo do ranking enquanto nação em número de mortes mas piedade resistiu de formas diferentes piedade apresentou coisas que outros lugares não apresentavam pode ser ter apresentado coisas que não são legais como por exemplo a abertura a falta de fiscalização pode mas também pode ter apresentado outras coisas então acho que como a gente fica marcado ao longo da história é como a gente de fato realizou enquanto prática concreta não adianta no campo teórico apresentar alguma coisa nem na internet apresentar uma ideia mas na prática fazer outra depois então acho que esse sentido é extremamente importante eu acho que isso é que dá para nós a expectativa mesmo de ter futuro de novo junto com as vacinas essa também é a esperança de que a democracia possa se reerguer se reestabelecer e a gente possa de fato sonhar com uma piedade diferente com uma piedade melhor enfrentando toda essa tragédia que a gente tem enfrentado e tentar de alguma maneira a gente vai reconstruir mesmo pegar os pedaços ali os destroços que sobraram e se reerguer enquanto sociedade enquanto seres humanos enquanto pessoas que querendo ou não fazem parte desse município devem sonhar com ele a partir dos seus horizontes das suas ideias mas é um sonho se é um sonho só como eu diria o Raul Seja é só um sonho mas um sonho junto ele é a realidade então acho que esse sentido ele é bastante importante eu já faço aqui as minhas considerações finais também para a gente ir encerrando aí passo para o Marcelo para o Dobeck também fazer essas considerações para a gente encerrar Não, é isso mesmo o sentido concordo com você Paulo o sentido do enfrentamento da pandemia é um sentido que no campo da política ele tem que ser um enfrentamento institucional acima de tudo né eu acho que o papel dos mandatários nesse momento de extrema dificuldade é a união de forças é buscar soluções conjuntas e superar as diferenças políticas ideológicas que também tem que existir isso é normal da democracia as diferenças de pensamento de posições partidárias isso faz parte da democracia mas nesse momento a gente vê um esforço muito interessante no sentido de superação da pandemia esses dias mesmo eu vi uma entrevista do prefeito de Araraquara o Edinho Silva do PT que ele ficou foi muito repercutido na mídia nos últimos dias porque ter feito 12 dias de lockdown lá na cidade de Araraquara causou não só apenas o lockdown mas uma série de ações que ele adotou naquele momento reduziram causaram geraram uma redução dos índices de ocupação hospitalar de contágio e também de óbitos na cidade mas o que que me chamou atenção ele falar do nível de diálogo que ele estabeleceu com o governo do estado que é do PSDB entendeu a figura do papel daí voltando até já para uma análise de fechamento das minhas considerações também eu percebo a atuação tanto da Câmara Municipal como do próprio prefeito Geraldo nesse momento é também no sentido de busca de um diálogo institucional eu percebo por exemplo o Geraldinho dialogando com agentes políticos de diferentes partidos o Geraldinho ele publicou em suas redes sociais esses 100 dias a busca de emendas parlamentares com com deputados de diferentes vertentes políticas ideológicas hoje por exemplo impostou um diálogo com um deputado do PT ex-presidente do PT o deputado Emílio de Souza então é importante ter esse papel republicano também no sentido de somar forças para buscar saídas para superar essa crise não só no aspecto da saúde mas de ampliar os investimentos necessários para o município não vai ser fácil o enfrentamento desse momento acho que a gestão de crise ela tende a se prolongar como eu disse na abertura o Geraldo vai ter que lidar com essa situação e a cobrança vai aumentar por um lado quando ele flexibiliza as atividades os comerciantes acabam apoiando o prefeito até por uma situação normal está todo mundo passando muita dificuldade mesmo a gente vive numa pandemia terrível no Brasil em que não há uma coordenação nacional de enfrentamento a essa crise não há suporte econômico para os pequenos comerciantes os pequenos comerciantes estão tendo dificuldades tremendas para o enfrentamento da crise muita gente está perdendo emprego não tem auxílio emergencial condizente com a realidade nós somos a 11ª economia do mundo aí falando do Brasil e nós estamos dando aí de 150 a 375 reais de auxílio emergencial durante quatro meses na Irlanda que não tem nenhum quarto do PIB do Brasil lá eles estão dando 350 euros por semana para as pessoas enfrentarem esse momento de restrições só para ter uma ideia do abismo que nós estamos aqui e piedade não é uma ilha como eu disse piedade sofre todas as dificuldades que o Brasil está sofrendo sofre todas as dificuldades que também outras cidades estão sofrendo e a gente tem que ter esse olhar muito atento para a questão social e aí eu gostaria de também ressaltar uma coisa que está sendo muito legal em piedade nesse momento que é a solidariedade a arrecadação de alimentos que está sendo feita hoje por exemplo teve uma arrecadação recorde no Pátio do Divino no momento da vacinação isso está sendo muito interessante as pessoas estão procurando se ajudar as entidades também estão procurando se ajudar e o social assim como a saúde tem que ser prioridade nesse momento o socorro às pessoas que estão passando dificuldades nesse momento tem que ser uma prioridade da mesma forma que o controle da pandemia e garantir toda a condição para o sistema de saúde atender da melhor forma quem precise eu fecho minhas considerações nesse sentido eu acho que a gente está num momento de crise eu acho difícil a gente fazer uma análise muito crítica do início de gestão geral nesse momento porque a pandemia pauta a gestão de uma maneira muito severa e da mesma forma a Câmara né então eu acho que o que a gente tem que observar nesse momento é os passos que serão dados e para que rumo esses passos serão dados como bem ressaltou o seu Dobeck eu antes de tudo agradeço a oportunidade que me deram para estar aqui participando desta live agora eu quero ressaltar que a participação política deve ser de todos mas acho que principalmente os empresários devem assumir esse papel de participantes da política quando eu falo em participação política eu não falo em partido por favor joguem essa ideia fora a participação política para mim não tem exclusivamente nada a ver com partido político todo mundo tem que ter participação política agora mais do que a maioria da população os empresários são os mais interessados em ter um governo funcionando devidamente sem falhas não se trata de partido político mas se trata de avaliação do que faz um governo e o empresário é interessadíssimo nisso porque qualquer coisa errada na cidade acaba refletindo no comércio nas empresas e nós precisamos ter empresas e empresários fortes eu agradeço mais uma vez a oportunidade até a próxima esse até a próxima é um clássico do dobequim quem assiste os vídeos lá esse é muito bom sensacional dobequim então a gente agradece aí pessoal todo mundo que acompanhou com a gente desde o início a gente chegou a ter uma audiência muito bacana consigo ver aqui os dados são até agora 1.380 visualizações e aí já está subindo 1.385 então quer dizer uma participação muito bacana e também o pessoal que deixou os comentários aí a gente agradece de fato e as pessoas também que estão acompanhando aí e não quiseram se manifestar também muito obrigado as pessoas que vão acompanhar depois a gente sabe que muita gente vê depois eu fiz bastante lives no ano passado a gente via isso muito algumas lives tinha até mais visualizações depois do que no ao vivo é muito interessante isso então quem quiser que o tempo puder compartilhar com a gente aí depois compartilha na sua página compartilha com os amigos para que a gente possa debater para que a gente possa ter diferentes visões para a gente possa ter amplitude de ideologias aqui provavelmente nós três nós temos aqui visões às vezes muito diferentes sobre diversos pontos então acho que essa pluralidade aqui de ideias é interessante ela também simboliza acho que esse momento de realmente poder comungar ideias mais do que divergir em ideias é mais construção e menos desconstrução acho que é mais reconstruído que devastar o que está feito porque a devastação já foi feita pela pandemia então agradecemos todo mundo pessoal uma ótima noite e acompanhem com a gente vamos tentar devagarzinho estar realizando outras lives estar pensando algum dia se algum vereador quiser participar membros do executivo secretários população lideranças de bairro acho que quem estiver interessado em pensar a política municipal em colocar seu ponto de vista em contribuir acho que quem pensa em contribuição é aqui muito bem-vindo e eu acho que para isso até deixo uma passagem que ocorreu comigo esses tempos com a minha avó a gente foi levar ela para tomar a segunda dose da vacina e ela esqueceu rapaz da doação que o Marcelo falou esqueceu de levar o que ela ia doar aí rapaz falei vó vamos levar ali eu compro lá não não eu não vou tomar vacina de jeito nenhum se eu não levar lá e é um do meu e a outra do Silvano do meu vó então quer dizer você vê que tem essa preocupação o povo de piedade quando você olha de fato para as pessoas ali dentro você enxerga esperança há muita gente mas muita gente mesmo preocupada com o próximo e às vezes a gente fica muito apegado a mídia vem batendo de uma maneira muito forte nas questões muito difíceis que o Brasil vem passando mas se a gente olhar a maioria das pessoas se você olha por geral a maioria das pessoas são muito boas a grande maioria se preocupa com o próximo é solidária e acho que nisso realmente a piedade tem ganhado um destaque também nacional a gente viu aí um colega meu lá de Ourinhos mandando para mim mensagem falou nossa eu vi lá uma barraca solidária lá num posto de gasolina em piedade então quer dizer são ações que vão inspirando outras cidades outros lugares ele lá do município dele já falou que eles iam implantar lá também na prefeitura de Dirce Reis infelizmente o prefeito faleceu de covid então para você ver como a coisa é complicadíssima mas a gente agradece mesmo pessoal então aquele abraço agradecemos aí a todos pela participação estejam com a gente quem tiver dúvida depois pode comentar aqui a gente vai esclarecendo vai buscando os responsáveis para trazer uma informação clara aí e transparente para a população então obrigado mesmo pessoal uma boa noite aquele abraço valeu até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí